Lula e o PT são o que há de pior na vida pública, na política brasileira e talvez até mundial. E cada dia que passa isso fica mais evidente ainda. Só não vê quem não quer, né? Até os cegos, de fato, conseguem entender o que está acontecendo, né? Mas há pessoas que enxergam muito bem, mas não conseguem perceber a realidade. O que eles querem é censurar, é calar o povo, é impedir que as pessoas tenham acesso à informação livre. Eles querem o manopólio da informação. Eles querem controlar o discurso único, como era antigamente, não é? Eles não perdem nenhuma oportunidade. E agora estão usando a tragédia no Rio Grande do Sul pra impor a sua agenda, pra avançar com os seus planos. E claro, como sempre, em conluio com a velha mídia e principalmente a Rede Globo, que é a assessoria de imprensa do Lula, não é? Tá ganhando muito bem em propaganda oficial do governo pra defender esse descondenado aí, esse larápio de nove dedos. Pois bem, o que vocês vão ver nesse vídeo aqui, eu peço que compartilhem ao máximo, mandem pra todo mundo, porque as pessoas precisam ver o que está acontecendo. O governo Lula está ameaçando, é isso mesmo, ameaçando o povo brasileiro, né? E claro, há sempre uma desculpa por trás dos objetivos deles, das ações deles, né? Ah, estão divulgando fake news. Quer dizer, nos últimos dias, a gente ouviu, a gente viu mensagens, a gente ouviu mensagens de que estariam barrando caminhões, né? Alimento, mantimentos que estavam sendo mandados lá pro Rio Grande do Sul, por não terem nota fiscal, por não terem ali documentação e etc. Bom, o governo Lula está dizendo que isso é mentira, que é uma fake news. Pois bem, meus amigos, prestem muita atenção no que o governo está fazendo. Olha só, olha esse vídeo aqui, que segundo relatos aí, o áudio é do ministro do governo Lula, Paulo Pimenta. Prestem muita atenção. Dá pra se ver com os caras. Esse ministro que vai sendo... Prendemos. Foi dado um depoimento do general, muito preocupado. Acho que é uma sacanagem, tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco pra salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito pra salvar vidas. Nós estamos numa guerra, e essa guerra, nesse momento, tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. Olha aí, né? Quem age contra nós deve ser tratado como... Cara, essa frase não pode ser dita por alguém em um país que se diz democrático. Quem age contra nós deve ser tratado dessa forma. Cara, quem foi que começou com as campanhas de doação pro Rio Grande do Sul? Não foi o governo federal. Foram nós, fomos nós aqui da internet, foram os empresários, os influenciadores, como Luciano Rengue, o Paulo Marçal, o próprio Whindersson Nunes, a Virgínia, enfim, vários outros artistas, influenciadores. Nós começamos essa campanha orgânica, cada um por si, pra arrecadar fundos lá pro Rio Grande do Sul. Divulgando aí os pics oficiais, né? As várias campanhas que foram montadas e ainda estão sendo pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Enquanto o governo federal, através da ministra Simone Tebbit, vem a público e diz que não é hora de mandar recursos pro Rio Grande do Sul. Né? Que os prefeitos não pediram nenhuma ajuda, por isso o governo não fez nada, não mandou nada. E agora esse sujeito tem a cara de pau de vir a público ameaçar o povo brasileiro, dizer que vai botar a Polícia Federal e a AGU pra investigar essas pessoas. Vou fazer um lembrete aqui. Durante o governo Bolsonaro, quando houve algumas tragédias, lamentavelmente, né? De tempos em tempos ocorrem, Brasil afora. O presidente Bolsonaro jamais, jamais perseguiu ninguém. Jamais ameaçou prender ninguém. Jamais ameaçou processar ninguém. Não colocou, não instrumentalizou as instituições públicas permanentes de estado, como a Polícia Federal, pra ir atrás do povo. Pra amedrontar o povo. Por fake news, ou por qualquer coisa que seja. E teve muito. O que mais teve durante o governo Bolsonaro contra ele, claro, foi fake news. Mesmo assim, Bolsonaro nunca usou a Polícia Federal ou a Advocacia Geral da União pra perseguir ninguém. Como faz agora o governo Lula. É uma vergonha, pra dizer o mínimo. Uma vergonha. Mas já que eles estão preocupados com fake news, eu vou mostrar pra vocês aqui uma fake news do próprio Lula. Se o senhor Paulo Pimenta quer prender alguém, bom, comece pelo teu próprio chefe, Paulo Pimenta. Porque olha só a mentira do Lula. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, veja, eu lembro que quando teve a cheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da república tava passando um jet ski em Fernando de Noronha e no super... Cara, eu ouvi muito essa fake news. Muito, muito, muito. Muita gente veio aqui no canal, inclusive, comentar isso aí. Ah, porque quando teve na Bahia, Bolsonaro tava andando de jet ski. Será? Vamos ver. O povo. Isso parece um jet ski pra vocês? Pra mim não parece. Jet ski não voa, né? O povo. Bom, é isso aí, ó. Bolsonaro mandou 700 milhões em recursos, depois 200 milhões só pro DENIT pra reconstrução de estradas, 9 milhões a princípios pra prefeituras, assim, de cara, né? Depois 130 milhões pra ações ali, pra comprar mantimentos, pras pessoas que estavam desabrigadas, mais 4 milhões pra municípios atingidos lá na Bahia. Vale ressaltar também que a proporção dessa tragédia agora no Rio Grande do Sul é muito maior, tá? Então, esses valores aqui estavam condizentes com a tragédia que aconteceu na Bahia. Foi muito menor do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Mas tá aí, ó, 700 milhões de reais enviados pelo governo Bolsonaro. E Bolsonaro não tava andando de jet ski, não. Tava lá sobrevoando. Mandou exército, marinha e aeronáutica lá pra Bahia. Aliás, como eu venho dizendo pra vocês, Bolsonaro nem sequer fez isso a princípio. Quem fez foi o próprio comandante do exército. Na época eu não lembro quem era o comandante do exército, mas ele mesmo, de ofício, foi lá e acionou o comandante da marinha, da aeronáutica, pediu aeronaves, já começou a mandar mantimentos, doações que vinham, coisas que o próprio governo federal trazia. E atendeu prontamente o povo da Bahia que tava passando por aquela situação. Mas e aí, Paulo Pimenta? Manda a Polícia Federal, manda a Advocacia Geral da União investigar o teu chefe, prender o teu chefe. Porque se há alguém lutando contra o próprio governo em tempos de guerra, é o próprio governo. É o teu chefe, é o Lula, sabe? E tudo que ele representa, que é tudo de ruim que tem na política brasileira. Como vocês mesmos comentaram aqui no vídeo anterior, imagina esse governo ou esse desgoverno na época da pandemia. Deus nos livre a tragédia que seria nesse país, né? Tirando a quantidade de vítimas que seria muito maior, mas muito maior mesmo, o Brasil hoje estaria quebrado. Afinal de contas, eles iriam aí promover esse fique em casa numa campanha estratosférica. Não teria, talvez, ajuda pras empresas. Enfim, seria muito diferente, muito diferente. E finalizando, meus amigos, porque o consórcio, como eu disse, age em conluio com o governo Lula, né? Porque fica lá passando a mão na cabeça do Lula, do governo, das ações que estão erradas e da falta de ações 24 horas por dia. Tá ganhando muito bem através de propaganda oficial do governo agora, né? Disparado, o governo já deu muito dinheiro pra Globo em relação a outras empresas, em outras emissoras de TV. Se a gente comparar aí, né? Através de propaganda oficial. E agora eles resolveram comprar briga com o Pablo Marçal. Pois é, eu tenho minhas ressalvas contra o Pablo Marçal, mas eu gosto dele, tá? Desculpem aqui a voz, é que eu tô gripado, tá? Difícil pra falar. Eu gosto do Pablo Marçal, ele fez um excelente trabalho, principalmente em 2022. Ajudou na campanha de vira-voto. Cara, a gente conseguiu reverter 7 milhões de votos do primeiro pro segundo turno. E isso se deve, em grande parte, pelo Pablo Marçal. Fez aquela live com o Bolsonaro, orientou todo mundo do que deveria fazer, principalmente nós, influenciadores, youtubers, né? Que ajudamos nessa campanha. E sabe-se lá por quê, né? Talvez um dia a gente saiba. Bolsonaro não foi reeleito, mas ele trabalhou muito e ajudou o Brasil. Como tá trabalhando agora, tá? Então a Globo tá acusando o Pablo Marçal, dentre outras figuras, de terem mentido, de terem inventado essa história de que estariam barrando caminhões com chegados de mantimentos lá no Rio Grande do Sul. Olha o vídeo que ele postou, né? E já avisou que vai processar, sim, a Rede Globo. Olha só. O ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que tá prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Também não sei. Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil. Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que tá um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem. Primeira coisa que você tem que... Vocês viram aqui, né? Ó o logo do SBT ali no canto, né? A matéria passou no SBT. Daí a Globo vem e faz essa afirmação. A gente tem nota fiscal e um caminhão parece que tá um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó. Descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, tá? Sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, vazio, vazio vai o caminhão. Sabe que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem quatro dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês dessa emissora estão recebendo alguma coisa pra passar um pano aí do que tá acontecendo. Eu exijo retratação. O vídeo aí tem mais ou menos uns cinco minutos. Quem quiser ver na íntegra, tá lá no Instagram do Pablo Marçal, tá? Ele já postou esse e outros vídeos também. Não vou colocar aqui pro vídeo não ficar tão extenso. Mas a gente viu ali na matéria do SBT. Os caras estavam mandando tirar mercadoria do caminhão. A gente viu ali papel higiênico, colchão. Só mantimentos ali realmente. Produtos de primeira ordem, de primeira necessidade que as pessoas estão precisando no momento no Rio Grande do Sul. Mandando tirar porque não tá acima do peso. Meu amigo, é calamidade. Olha o que tá acontecendo lá. Tem pessoas ilhadas, pessoas morrendo, pessoas desaparecidas, pessoas passando fome, precisando de medicamento, precisando de comida, precisando de água potável. Vocês estão preocupados com o peso do caminhão. Vocês estão preocupados com nota fiscal, pelo amor de Deus. E aí vem a Rede Globo e diz que é mentira. Pois bem, agora vem receber um processo. Não é o processo de qualquer pessoa. É do Pablo Marçal, tá? O cara é simplesmente aí o fera da internet. Sabe o que faz. Não dá tiro sem nó, né? Aliás, não dá ponto sem nó. Então agora eles vão realmente ter o que merece. Espero que a justiça seja feita. E finalizando, o senhor Paulo Pimenta, se quiser perseguir alguém, bom, persiga a Rede Globo. Persiga o teu chefe. Porque são dois mentirosos, tá? Essa repórter aí, a Natuza, cara, sinceramente ela é só um pau mandado. Tem gente acima dela ali direcionando, né? Ela é paga pra falar o que o chefe dela manda. Essa que é a questão. Então não adianta comprar briga com a mulher, né? O Pablo até ofendeu ela. Acho desnecessário. Porque tem gente acima dela que manda ela falar aquilo ali. Não vem da cabeça dela, né? Essa que é a questão. Mas é isso, meus amigos. Eu peço que compartilhem muito esse vídeo. Deixem o seu like. Se forem novos por aqui, inscrevam-se aqui no canal. E sigam nossa página no Facebook. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima.